Boa noite para quem é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quem está aqui pela primeira vez, fica à vontade para assistir nossos vídeos, fazer perguntas e na sessão de comentários nós faremos rapidamente esse esclarecimento para suas dúvidas. O trabalho de hoje visa você simplesmente trazer a pessoa amada, desesperada, ver o pensamento dela e trazer ela até você, tá entendendo? Com a força da pombageira do forno. É um trabalho rápido, muito simples de fazer. Você vai fazer ele na sua casa e depois você pode simplesmente despachar ele num lugar tranquilo. Pode ser na mata, numa encruzilhada, perto de uma árvore, tá bom? Ou se no quintal da sua casa tiver uma árvore e não tem nenhum tipo de obstáculo, vai ser aí mesmo. Como que você vai fazer isso? Você vai precisar de uma folha de papel branco, três toquinhos de cavão, um prato branco, mel, caneta que você vai escrever o nome e a vela que pode ser branca ou vermelha, entendeu? Se você tiver dificuldade de ter vela vermelha na sua região, você pode fazer a opção pela vela branca. Como que vai se processar isso? Você vai pegar o pedaço de papel, você vai colocar o nome da pessoa amada, que é essa pessoa que você vai ferver o pensamento dela mesmo, vai deixar ela desesperada, pensando em você, trazendo ela na sua direção, caso você queira. Ou então só dá uma chamada no pensamento dela. Vem aqui e coloca o nome da pessoa. Coloca direitinho, escreva o nome todo dessa pessoa. Você vai dobrar o papel sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá dobradinho aqui no meio, você vai colocar no meio do prato. Qual o próximo passo? Você vai pegar o mel, vai colocar esse mel aqui em cima do papel, vai deixar escorrer bem, olha lá, tá escorrendo, faz, olha lá, fez uma bolinha de mel em cima do papelzinho lá e tomou conta do papel. Tudo bem, tá tudo tranquilinho. Você vai pegar a vela e vai acender. Tô utilizando a vela branca, se você tiver a vela vermelha, tranquilo. Aqui é pra facilitar o entendimento de todos. Vou fixar aqui essa vela, né, vou usar aqui o meu recurso aqui, tá lá, fixa a vela. Agora acendendo ela. Pronto, tá acento. Vou acender a vela. O que que eu vou fazer agora? Vamos dar uma chamada, né, bater palma três vezes, chamar a nossa entidade pra nos ajudar. Agora você faz o seu pedido. Ó a entidade, por favor, ajude a ferver o pensamento de fulano de tal, você fala o nome do cara que você colocou aqui ou da moça que você colocou aqui. Se é a sua amada, namorada, amante, como que foi. É a pessoa que você quer que ferve os pensamentos, torna aquele pensamento desesperado, pensando em você. Aí você começa a falar, eu quero que essa pessoa comece a pensar em mim, não tenha como se afastar de lembrar da minha presença, quero que essa pessoa venha aos meus pés, quero que essa pessoa fique desesperada, tenha muitos pensamentos comigo e a partir desse momento se aproxime. Por favor, ó, entidade, me ajude. Você fez isso, tá preparado, tá legal. Você deixa aqui direitinho, pode colocar num cantinho, no chão, não tem nada assim de muita elaboração, muito desenvolvimento e tá pronto. Beleza, tranquilo e você vai aguardar. Num prazo rápido, essa pessoa vai estar desesperada e vai te procurar. A entidade, a pomba gira do forno, vai ferver o pensamento, vai aquecer mesmo e vai ser muito, muito bacana, porque você vai ver essa pessoa voltando, se aproximando de você, tendo pensamento, ficar aquela coisa assim, quem deseja entrar em contato com você. E vai se aproximar, vai esbarrar com você em algum local diferente, é uma coisa tranquila. Bom, na hora que encerrar a vela, isso aqui tá lá no cantinho, você deixou, como é que você vai despachar isso aqui? Você vai pegar isso aqui direitinho, aí você tem a opção, você pode colocar numa encruzilhada, deixar lá na encruzilhada, ou pode colocar isso aqui no meio do mato, perto de uma árvore frutífera, uma árvore bonita, né? Aquela árvore digna que você até tiraria uma foto. Se você não tem acesso a esses lugares na sua casa, tem um quintal grande, tem umas árvores, tem umas plantas, você pode deixar lá, tirar direitinho um cavão, tira o papel mel, deixa lá direitinho, bacana, tá entregue. Isso é mais um trabalho aqui no nosso canal, meu pai André Silva, fique à vontade para fazer perguntas, aparecer mais vezes aqui para ver outros vídeos. E se você deseja um outro trabalho, mais forte, assim, mais, digamos que, diferenciado, tendo a sua situação, fique à vontade para entrar em contato. Telefone esse que está passando na tela, 032991848102. Se você está no Brasil, fora do Brasil, 5532991848102. Quero que você seja feliz, você sai dessa situação ruim que você está, eu posso muito te ajudar, pode entrar em contato, tá bom? Se você precisar de esclarecimento, uma consulta, entre em contato para ter um jogo de cartas, o Tarô Cigano, é tranquilo, a Cigana Leila muito pode te ajudar. É exatamente isso que nós estamos aqui prontos para tirar você dessa situação e te fazer feliz, tá bom? Axé para todos.